Pessoal, essa isca aqui, parecendo uma salsicha, olha aqui ó, os olhos dela aí, tá? Eu não conheço, o dono também não conhece, então, não sabemos aí o modelo, tá nos desconhecidos, mas você pode contribuir usando espaço para comentários e falar aí o nome dessa isca, tá legal? Ó, já tem umas garateias bem grandes aqui, parece que vieram nela mesmo, a hélice estilo hip roller, porém no sentido inverso, tá? Ela é para o lado oposto da hip, então, suponha se a hip gira assim, e essa girar assim, ela pode distorcer a hip, né? É uma coisa para você observar nas suas iscas, tá? Mais uma dica aqui, a isca, a hélice virada para um lado, ela torce a linha para um lado, e virada para o lado oposto, ela vai torcer para o lado do posto, se você revezar, você consegue neutralizar um pouco aí a torção da linha, né? Então, se o pessoal prestasse atenção nisso aí, vendesse hélice sentido horário e sentido anti-horário, você poderia ter duas iscas iguais e ajustar, revezando, né? Para diminuir o problema da torção da linha. Então, vamos ver aqui, ó. Aí, deu uma giradinha, tá vendo? Ela gira, todas as iscas giram, né? Mas algumas giram bem pouquinho, outras médio, e outras giram muito, essa daqui gira médio, né? Olha lá, nem toda vez ela gira, né? Isso puxando com moderação, né? Fazendo aqui, ó, cadenciado, que é a forma que pega mais peixe, tá, pessoal? Isso, e a explosão é bonita da mesma forma. Agora, quando você quer ver mesmo peixe voando, principalmente cardume de paca, se não está tão focado no peixe grande, você quer só ver a explosão daqueles pacões, aí você pode trabalhar acelerado, né? Ó. Ela faz um barulhão muito bom mesmo, ó. Puxada longa agora. Então, fizemos lá a puxada cadenciada, né? Trabalho não muito rápido. Fizemos o trabalho bem rápido. E agora estamos fazendo aqui puxada longa, grandes intervalos, né? E ela tem uma boa estabilidade em todos os tipos de puxada, né? Claro, o ideal seria uma vara ainda mais parruda, ela iria levantar ainda mais água, mas teria mais chance de desestabilizar o nado e capotar. Mas, no teste aqui, ela foi muito bem, e você já sabe como é que pode usar essa isca aí, tá? Ela é de madeira, que está um descascadinho aqui, dá para saber. E por essa carinha aqui, esses olhinhos, talvez você possa me ajudar aí a falar o nome dessa isca, tá ok? Então, um abraço e até a próxima isca. Tchau.